Senhor, esse momento agora é tão precioso, fala comigo alguma coisa que eu possa ser um instrumento da Tua vontade, da grande pessoa, Senhor. Jesus me levou àquela passagem, aonde Ele vai passando por um prague, um homem leproso, e chama por Jesus e diz assim para ele, Senhor, se Tu queres, podes me curar. Aquele homem sabia que Jesus não tinha curado, mas não havia no coração dele a certeza de que Jesus queria curá-lo. E muitas vezes nós somos assim, nós conhecemos, sabemos que Jesus é Senhor, não há impossíveis para Ele, mas nos achamos distantes dEle, olhamos para nós mesmos e nos vemos dignos, não merecemos. Mas deixa eu dizer uma coisa, não é do mérito que nós recebemos o favor de Deus na nossa vida. Quando Ele entregou Jesus, Deus entregou Jesus com nós, não é porque nós éramos bonzinhos, os homens estavam merecendo que Jesus fosse entregue e crucificado por eles. Não, Jesus foi entregue e se deixou crucificar porque Ele me ama, porque Ele te ama. E porque Ele quer derramar favores sobre a tua vida. Não adianta, você não pode fazer nada, e o mais que você faça, nunca você vai ser merecedor daquilo que Ele fez com você. Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus curou um homem cedo, que disse para Ele, Senhor, eu quero tornar a vida. Jesus curou um homem cedo que nunca havia enxergado, Jesus curou um paralítico que foi levado a Ele por quatro pessoas, aquele paralítico não foi por ele mesmo, ele foi levado. Jesus foi ao homem paralítico também, que estava no tanque de Betéz, esperando que as águas se movessem, que havia 18 anos, para ser curado, Jesus perguntou a ele também, queres ser curado? E essa mesma pergunta, Jesus te faz nessa noite. Espera aí, eu não estou falando de saúde somente, não, também saúde, isso faz parte. Mas muitas vezes Jesus quer curar o seu interior, quer curar o seu casamento, o seu relacionamento familiar, o seu ministério da igreja, talvez as suas finanças, a sua empresa, não importa. Se você quer tocar nas vestes de Jesus nessa noite, Ele quer heramar sobre a tua vida favores, favores que talvez você não mereça, talvez, como eu digo, com certeza, que nós não merecemos nada do que Jesus faz por nós. Mas Ele quer derramar. Jesus é abençoador. Ele não te chamou para você viver uma vida de privações, uma vida de faltas, uma vida de derrota, não, Ele te chamou para que você seja vencedor. E se você nessa noite crê que Jesus pode e quer fazer a tua vida, toda a tua mão, ali onde você está, se você tem uma necessidade diante de Deus, diga para Ele nessa noite, como Ele perguntou àquele homem cego, o que queres que eu te faça? E mas o que eu disse para Ele, Senhor, que eu torne a ver. Se você quer tornar a ver, se você quer ter volta ao seu mistério, se você quer restaurar a sua família, a sua casa, a sua saúde, se você quer resgatar o seu filho que está nas drogas, que está afastado de Deus, nessa noite, troca nas vestes de Jesus e diga para Ele, porque Ele quer derramar favores sobre a tua vida. Não importa se você merece, se não merece, Ele quer fazer isso, Ele vai fazer isso com você nessa noite. Você que crê, levanta a tua mão, mas vamos orar, você vai dizer para Ele, Senhor, que essa área da minha vida, eu preciso do teu favor, eu preciso que tu derramo de favor sobre a minha vida nessa área e diz o Senhor Jesus, amém? Amém? Então fecha teus olhos agora, Pai, no nome de Jesus, eis aqui, Senhor, o teu povo, a tua igreja, que depende de ti, Senhor, e que precisa de ti, entendemos, oh, Pai, que tu entregaste Jesus por nós, não porque nós merecemos, não porque nós somos conhecidos, mas porque tu és o Deus de favor, tu és o Deus de misericórdia, tu és o Deus que atua onde o homem não pode agir, talvez naquela situação em que o médico disse que não tem mais jeito, que o heredito já foi dado pelo juiz, talvez a empresa que já foi decretada a falência, talvez aquela filha que saiu de casa no relacionamento errado, invocado, o casamento está se acabando, se esvaído, o ministério está empoelhado na igreja, Senhor, tantas situações estão sendo colocadas diante de ti nessa noite, e tu podes e queres entregar a cada uma delas a vitória, é preciso tão somente, Senhor, que haja uma disposição no nosso coração para crer, a fé move o teu braço, e nós sabemos, Senhor, que onde há a expectativa pela vitória, ela vai acontecer, ela vai chegar, nessa noite, há pessoas ali tocando em tuas festas, Senhor, crendo verdadeiramente, Senhor, que estão tomando posse da vitória que está entregando, Senhor, derrama o teu favor, Senhor, derrama a tua misericórdia, Senhor, sobre o teu povo e a tua igreja nessa noite, nós, Senhor, tomamos posse, porque cremos, porque servimos a um Deus de abundância, um Deus que é presente em nossas vidas, um Deus que nos traz, Senhor, o mais difícil que possa acontecer nas nossas vidas, que traz, Senhor, a vitória para cada um de nós, e nós nos alegramos em ti, Senhor, a esperança está sendo renovada e restaurada em famílias, em pessoas aqui, aquele casamento que estava acabando, aquela mulher que estava saindo de casa, aquele marido que estava rejeitando a família, está sendo restaurado agora, nessa noite, eu creio em nome do Senhor Jesus, aleluia, é tempo de vitória, nós oramos, Senhor, e te agradecemos pelas vitórias que tu estás derramando e entregando a cada um que está crendo com fé e tomando posse aqui nesta noite, nós já te agradecemos pela vitória em nome do Senhor Jesus, diga amém, diga, Senhor, eu como posse, eu como posse, das vitórias, e dos favores, diga com fé, querido, eu como posse, das vitórias, e dos favores, de Jesus, na minha vida, agora, eu vou dar um forte aplauso ao Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, antes de nós voltarmos a louvar, eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, eu serei uma expectativa, você nunca teve um encontro com Jesus, você nunca ouviu falar de Jesus, da maneira como nós estamos falando aqui, que Jesus é uma pessoa, e quer derramar tabones sobre a tua vida, e Jesus que você não envia naquele preso daquela cruz, mas ele não se falava, no terceiro dia ele ressuscitou, e ele fez isso para que eu e você tivessem os filhos, e você não está querendo voltar para a sua casa da maneira como você veio para cá, uma alegria invadiu o teu coração, uma esperança se renovou dentro de você, e você agora está dizendo assim, que chamele, é a minha vida, prosseguir nessa vida, com essa esperança, com essa alegria no meu coração, se você crê que essa alegria que está invadindo o seu coração, pode permanecer na tua vida através de Jesus Cristo, e você quer entregar a tua vida ao Senhor, como aquele que vai sofrer as tuas necessidades, e ele que vai ser Senhor e Salvador da tua vida, se você quer que Jesus entre no teu coração e permaneça, nessa noite, se você quer entregar a tua noite na tua vida, Jesus, levanta a sua mão aí onde você está, glória a Deus, glória a Deus, fica na tua mão hoje em dia, nunca mais você vai ser um Deus, essa é uma noite diferente para você, eu vou orar, entregando a tua vida a Jesus, permaneça na tua noite, onde você está, pai, no nome de Jesus, eis aqui em pessoas que são as pessoas,